sejam todos bem-vindos na cozinha maluca vamos lá vamos servir a criantela o jogo está sendo carregado sejam todos bem-vindos aqui no canal do comandante comandante miguel vem chegando freguesia vamos assar aqui já colocar para assar vamos atender a turma bacana demais sejam todos bem-vindos aqui assim vamos servindo a criantela é que você vai preparando e vai servindo muito bem direto do canal do comandante comandante miguel vocês acompanhando aqui a cozinha maluca deu a louca na cozinha maluca um jogo super emocionante a cozinha maluca você pode estar abaixando também pelo play story e joga o joguinho bacana aqui direto do canal do comandante comandante miguel vem chegando freguesia que assim ó a freguesia pede e vamos fazendo o pedido maionese tomate vamos servir conforme o pedido vamos pôr a carne na chapa e vamos atendendo a clientela maionese alface um suquinho vamos jogando aqui já tem lanche pronto vem chegando e mais um suquinho vem chegando e fazendo o pedido essa aqui só quer a carne né vovó então vou mandar o bicho para ela só carne um suquinho também vem chegando freguesia um suco para o senhor de óculos vamos mais um bicho para ele vamos passar aqui ó o senhor bigodudo quer o alface e a maionese aqui a moça ali não tá com a cara boa não tá satisfeito não então vamos servir para ele do jeito que ele quer vem cá acabou meus clientes vem chegando mais um cliente é bem servido aqui um suquinho para você fazer e põe a carne para assar alface com maionese vamos servir para turma e o bichinho alface e maionese aquela ali que é só o bicho é um suco mais três clientes vem chegando mais vem chegando vem chegando um senhor de óculos o senhor de óculos seja bem vindo um suquinho para ele e mais um bicho com alface vem chegando mais aquele ali só quer o bicho beleza leva o bicho e esse mais um bicho aí ó com alface leva um suco também leva um suco também deixa pronto ali um bicho com um tomate mas ninguém vem comê-lo leva um suco também bacana você acompanhando o jogo aqui no canal do comandante comandante meia vamos preparando o bicho na chapa quente obrigado a todos por estar acompanhando aqui direto o canal do comandante comandante migueel eeeel